Foco total dos nossos queridos e queridas, os participantes falam sobre as expectativas após a avaliação lá na Magras, né? Bora ver. Projeto Verão. Oferecimento. Sesc. Essencial é cuidar da saúde. Magras. O melhor em ser você. E Águas Guariroba. Nossa água, nosso orgulho. Projeto Verão. É isso mesmo. Rede Bandeirante de Televisão. TV Guanadi. Programa os donos da bola. E é claro, já estamos aqui na Magras. Olha só, a Rai está extremamente ansiosa, toda preocupada na expectativa de saber como vai ser a avaliação que realmente dará as coordenadas sobre esse grande desafio. Rai, conta pra gente aí como é que está essa expectativa. Estávamos conversando aqui nos bastidores e você, toda eufórica, querendo saber como é que vai ser. Tudo bem? Tudo bem. As expectativas estão muito altas. Eu estou muito animada, ansiosa para começar depois dessa avaliação que vai ser o play mesmo do projeto, né? Que eu vou saber o que eu vou seguir. E estou ansiosa para descobrir como é que realmente está a minha situação. Como foi a consulta ali com a especialista? Foi muito boa, foi positiva e foi esclarecedora, né? Ela tirou bastante dúvidas. A nossa avaliação, ela deu um laudo técnico sobre como está a situação de gordura, massa corporal. E é tão focada em saúde que é até mesmo a gordura visceral, que é perigosa, assim, como está a porcentagem, você está dentro dos limites de saúde, né? Agora a gente vai falar com a Ironita. Estávamos aqui nos bastidores. Ela super preocupada, ansiosa para saber como vai ser essa avaliação. Ironita, fala um pouco para a gente. Está na expectativa. Projeto Verão rolando a todo vapor. A gente precisa dessa avaliação de uma profissional para justamente ter a instrução necessária para ver o que precisa ser seguido. Bom, fala um pouquinho para a gente aí do Projeto Verão e essa expectativa, na verdade, para avaliação agora. É, eu estou meio um pouco nervosa, mas estou com bastante expectativa de ver como que vai ser o procedimento, de quantos quilos eu vou perder, porque minha necessidade é ter qualidade de vida, mas também quero perder peso. Está alegre, esperançosa. Fala para nós, mulher. Foi super surpreendente. Fiquei muito feliz, porque eu entrei, assim, meio desanimada. Falei, ai, gente, será que eu vou conseguir, né? Vou fazer quatro procedimentos e eu tenho certeza que eu vou conseguir atingir meu objetivo. Agora chegou a hora. Estamos na Magras para poder passar pela tão esperada avaliação da profissional. Expectativa, ansiedade? Fala um pouco para a gente. Rapaz, eu estou um pouquinho ansioso, vou ser bem sério para você. Eu acredito, assim, que dentro dessa avaliação, né, eu como já vinha tendo um acompanhamento há uns meses atrás, então acredito que a parte da massa magra, aquela coisa toda, ainda está legal. O negócio é aquela gordurinha, né? O negócio é, eu acho que é aí o ponto que vai pegar um pouquinho e eu acredito que ela vai detalhar isso para mim. Fala para a gente como foi essa experiência aí. Olha, foi uma entrevista maravilhosa, muito detalhista, né? Como eu já venho acompanhando alguns meses aí, né? Tive uma grande notícia, né? Uma notícia boa aí. Massa magra está boa. Vamos fazer algumas situações aí, mas vai ser altamente tranquilo. É isso aí, pessoal. Legal demais a avaliação dos nossos queridos lá na Magras. A Magras é uma empresa fabulosa porque muitas pessoas entram derrotadas psicologicamente por lá. Estão acima do peso, estão infelizes, muitas vezes no casamento, na vida pessoal. E ela reabilita você, deixando você mais bonito, mais bonita. Magras é demais, é incrível. E voltamos com o Projeto Verão agora. Vamos ver como é que está a expectativa do Eduardo também, do João e da Josi, após a avaliação lá na Magras, né? Bora ver. Projeto Verão. Oferecimento. Sesc. Essencial é cuidar da saúde. Magras. Emagrecimento saudável. E Águas Guariroba. Nossa água, nosso orgulho. Eduardo, fala pra gente o que você está esperando dessa consulta com o especialista da Magras. Eu estou muito, muito, expectativa muito positiva, até porque eu nunca tive uma consulta dessa, nunca tive experiência na minha vida. Acredito que é muito válido, ainda mais aqui com a Magras, uma empresa tão conceituada em campo grande. E com certeza eu vou voltar dessa consulta com muito mais expectativa do que já estou. E eu estou contente porque eu estou aqui no Projeto Verão da Band. Fala pra gente como foi essa avaliação e as orientações. Foi muito gratificante, né? Foi muito bacana. Muitas dúvidas foram tiradas ali, porque nós ficamos meio leigos no assunto. Mas a partir do momento que nós somos baseados com profissionais da área, aí você vê a importância que é você ter um acompanhamento. Eu acredito que vai dar tudo certo. Estou muito feliz, estou muito contente. E com certeza, a partir de hoje, vai mudar muita coisa na minha saúde, na minha vida. Estávamos aqui, aguardando para ser chamado para poder passar pela avaliação com o especialista. Quais são as expectativas aí? Estou ansioso por esperar para essa, justamente, esse análise que eles vão fazer. Estão um pouco tímidos, lógico. Mas aí vamos ver o que é para dar uma melhoria, ver quais são as dicas que vão passar. Porque eu acredito que são muitas coisas, né? O corpo da gente, para mudar corpo, mudar a mente, para ficar mais leve, fazer a perca de peso e tudo mais. Tem que ser com orientação. E agora vai chegar o momento, né? Como é que está agora para iniciar essa parte do desafio que realmente foi lançado, o Projeto Verão? Fala para a gente um pouquinho. Bom, agora eu estou super feliz, contente. Estou aqui com o famoso mapa da mina. Agora vou me transformar em ouro. Aqui está falando todos os detalhes, o que eu preciso, o que eu não preciso fazer. E pelo que eu vi aqui, está caprichado, está no jeito. Fala um pouquinho para a gente da expectativa. Estou muito ansiosa. Estou com expectativa e também com medo, né? Porque vai mudar completamente a minha vida, assim, alimentação, rotina, tudo. Daqui para frente, como é que vai ser? A expectativa está muito boa. Isso é bom demais. Tem que dar certo. Tem que dar certo. Aqui, a Amagras é uma das chaves do sucesso do projeto. Sim. Então vai dar certo. Projeto Verão. Oferecimento. Sesc. Essencial é cuidar da saúde. Magras. O melhor em ser você. E Águas Guariroba. Nossa água. Nosso orgulho. Gente, olha que maravilha, né? Eles são ótimos. São todos garotos de propaganda. Falam bem. E está muito bacana, está muito legal. E já é nítido a mudança em vários deles, tá? É nítido. E apenas nós estamos no primeiro mês ainda. Tem mais três para frente. A gente vai ter grandes surpresas através do incentivo de vocês, viu? Josiane, Irone, Rayane, Jeter, João e Eduardo. Vocês estão arrebentando a boca do balão. Um, né? Então... E aí, gente. E aí, gente.